A presidenta Dilma Rousseff encaminhou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui o novo marco regulatório de exploração de minérios. O objetivo é reformular a legislação atual e aumentar a competitividade do setor e ainda melhorar o aproveitamento dos recursos minerais. O marco regulatório elaborado pelo Ministério de Minas e Energia pretende substituir o antigo Código de Mineração de 1967. Entre as alterações está a exigência de licitações para concessão de direitos de exploração de minérios. Muda também o prazo das concessões, que vai ter validade de 40 anos, renovado sucessivamente por períodos de 20 anos. A proposta visa, em essência, incentivar os empreendedores e inibir a ação de especuladores. Outro instrumento de eficiência na regulação para combater atividade especulativa será a obrigatoriedade do minerador realizar investimento mínimo na área concedida. A nova legislação mantém a atual distribuição dos royalties da mineração, que destina 65% dos recursos aos municípios produtores. O marco ainda aumenta os repassos aos municípios com atividades mineradoras, já que a alíquota da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, vai subir de 2% para 4%. Nós estamos falando aí em mais ou menos 200% de aumento em relação ao royalties que nós recebemos hoje, porque hoje é 2% do líquido, nós estamos passando por 4% do bruto. Realmente, dessa forma, nós vamos ter aí uma saúde financeira e uma independência maior para elaborar e executar projetos de cada município, sem depender tanto dos cofres federais e estaduais. O novo marco da mineração vai ser enviado ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei em regime de urgência. Com isso, os parlamentares vão ter até 90 dias para analisar e votar todo o texto, que inclui questões como a criação de uma agência reguladora da mineração e do Conselho Nacional de Política Mineral. Atualmente, a mineração é responsável por 4% do PIB e 23,5% das exportações brasileiras. A presidenta Dilma Rousseff quer que a atividade promova o crescimento do país e gere renda aos trabalhadores, com a preservação do meio ambiente e das comunidades locais. É uma vitória de todos que se dedicam seriamente à exploração e à produção mineral. É uma vitória da sociedade, tanto daqueles que vivem nas regiões das minas, como dos trabalhadores do setor. É uma vitória, sem dúvida, do meio ambiente, porque os contratos terão exigências ambientais mais claras, como a obrigação de que, ao fechar uma mina, a empresa que a explorou, deva recuperar ambientalmente a região onde ela funcionou. É, enfim, a vitória do interesse nacional.